No bloco anterior, nós falávamos sobre o perfil do franqueador e o perfil do franqueado, como fazer esse casamento dar certo e funcionar. A gente tem números que apontam que esse modelo de negócio vem crescendo e crescendo mais no estado do Rio de Janeiro do que em outros lugares. E aí a gente está aqui com os nossos entrevistados justamente para mergulhar nesse tema e pensar de que forma também negócios inovadores, novos negócios que surgem na esteira da pandemia também já podem nascer com DNA diferente, já prevendo essa possibilidade de colaboração e da criação de uma rede que se expanda para além de um estabelecimento apenas. Eu queria que o Rogério falasse um pouquinho para a gente sobre como vocês também fazem esse processo de divulgação das franquias que existem para que os franqueados possam buscar esse modelo, enfim, conhecer um pouco mais sobre o perfil e como eles podem se encaixar nesse processo. Bom, então tem dois caminhos que caminham paralelamente, mas são distintos. Um caminho é o trabalho institucional da Associação Brasileira de Franchising, em particular me refiro à seccional do Rio de Janeiro, onde eu sou diretor, que é a divulgação desse modelo, a ampla divulgação, seja através de palestras, seminários, workshops, nas faculdades também. Essa é uma das formas institucionais que a associação faz para divulgar esse modelo de negócio. Por outro lado, as próprias empresas têm seus canais de divulgação. Então, elas utilizam hoje mídias sociais, feiras, sobretudo, acabou de acontecer uma feira em São Paulo agora no mês de junho. Então, as próprias empresas utilizam diferentes caminhos, diferentes canais para poder acessar essas pessoas que nós chamamos de leads, que são potenciais investidores e, a partir daí, tentam atrair essas pessoas para o seu negócio, mostrando vantagens, enfim. O processo se dá dessa maneira, gente. E o SEBRAE, como é que é esse processo também de divulgação desse modelo? Como é que é essa possibilidade? Como ela é apresentada para o empreendedor que vai buscar capacitação com vocês? O empresário, quando ele formata a franquia com o SEBRAE, a gente tem um trabalho de, dentro dos eventos onde o SEBRAE participa, dá essa visibilidade, levar esses empresários que foram apoiados para o SEBRAE para mostrar as suas marcas e divulgar o seu negócio. E, além disso, a gente estimula que eles utilizem os canais digitais deles também para promover essa nova marca que está entrando no mercado, para promover o interesse de futuros investidores nessa nova marca que está entrando no mercado. É um trabalho muito similar com o trabalho institucional da ABF. Então, a gente utiliza duas estratégias semelhantes para poder fazer essa promoção das franquias. Nesse pós-pandemia, nesse otimismo que tem surgido por parte do empresariado, de que as coisas agora vão melhorar, estão se estabelecendo. É uma procura maior por esse modelo de negócios? Como é que vocês têm visto? Esse mercado está se aquecendo, de fato. Os números apontam para isso. Mas eu queria saber o que necessariamente hoje eles estão buscando junto à ABF e ao próprio SEBRAE. Bom, em relação ao que diz respeito à ABF, a gente acabou de realizar uma feira, não tem muito tempo, em São Paulo, e que foi um sucesso extraordinário. Sucesso de público, sucesso de negócio, com mais de 500 expositores entre micro-franquias, grandes negócios também. Até hoje há uma tendência enorme mundial, especialmente aqui no Brasil, das franquias. Ainda que sejam franquias grandes, elas criarem modelos menores para atender diferentes níveis de investimento. Então, você tem uma única franquia que pode ter a loja completa, pode ter um quiosque, pode ter um truck, pode ter um corner, pode ter uma torre apenas dentro de uma outra loja para vender aquele produto. E aí eu não estou falando só de alimentação. Por exemplo, eu conheço uma ótica que tem uma torre, onde ela estala essa torre dentro de uma outra loja, um grande magazine, por exemplo. Então, o franchising precisou se reinventar, no caso do Brasil, em função da pandemia. E agora, que felizmente a pandemia está absolutamente voltando a um estado parecido com o que a gente chamava de normal, há uma volta normal das pessoas. Então, não é à toa que segmentos como moda, hotelaria, turismo, saúde e bem-estar, casa e construção, esses segmentos estão explodindo de crescimento, porque as pessoas voltaram a frequentar os shoppings, voltaram ao trabalho, muitas ainda permanecem em home office, mas um ou dois dias por semana vão ao escritório, vão ao trabalho. Então, esse retorno tornou o crescimento, fez com que o crescimento de certos setores do franchising fosse ainda maior. E um fenômeno interessante na área de alimentação, Geisa, é o delivery. Antigamente, o delivery, e quando eu falo antigamente, é um mês antes da pandemia. O delivery era um acréscimo, era algo mais, que dava ao empreendedor, ao dono da franquia de alimentação, uma receita um pouquinho maior, quase que como coadjuvante ali. Depois, com a pandemia, o delivery passou a ser absolutamente importante, e é impossível não trabalhar mais a alimentação, entre outros produtos também, sem o delivery. Então, para delivery você precisa de uma outra tecnologia, você precisa de se adaptar a essa inovação. Então, o franchising tem uma capacidade de adaptação muito grande, principalmente porque é um ambiente muito profissionalizado. Então, além da gente trabalhar em rede, e isso ajuda na difusão do conhecimento e das boas práticas, ele é muito profissionalizado porque franchising é sinônimo de capacitação, é sinônimo de transferência de conhecimento. Então, isso só acontece quando há profissionais capacitados para fazer isso. Então, isso foi algo que ajudou muito o franchising a dar essa virada de uma maneira mais rápida, talvez, que outros setores. E lá, você percebe, por exemplo, na busca do empreendedor, no desenho do seu modelo de negócio também, um perfil que vai mais com um olhar para a segurança, que algo estruturado, em que há uma adesão, mas muita coisa ali já se encontra pronta, não precisa sair do zero, do chão, também começa a ganhar uma força maior? Não, o olhar dos futuros investidores, daquele empreendedor que quer investir no negócio, a franquia realmente traz uma segurança maior por conta dele já ter esse know-how, essa expertise. Muitas das vezes, essa empresa já passou por uma situação de testar o seu modelo de negócio em outros lugares e teve sucesso com isso. Então, ele consegue perguntar para outros franqueados como é que foi a jornada dele, se aquilo que está na proposta realmente é o que acontece na prática. Então, essa gama de informação acaba trazendo mais segurança para esse empreendedor. E a gente vê também um outro movimento, que o Rogério até chegou a mencionar, que foi o crescimento das micro franquias, dos modelos de micro franquias surgindo, onde o empreendedor não precisa despender de um investimento inicial tão alto para poder começar o seu negócio. E a gente vê franquias de serviço trabalhando com o sistema home-based, ou seja, a pessoa passou dois anos numa pandemia, ele se acostumou com home-office e ele agora tem um recurso para investir. Então, esses modelos de franquia acabam atraindo bastante o interesse desse público. Então, eu acredito que franquias voltadas para serviço, franquias que funcionam no ambiente online, que dão a possibilidade desse franqueado trabalhar de casa, ter um horário mais flexível ali, isso vai ajudar muito a alavancar as franquias no Rio de Janeiro, principalmente. Então, assim, atrai bastante atenção e a gente observa isso dentro dos nossos atendimentos. A gente vai fazer um rápido intervalo e, no próximo bloco, voltamos a esse tema das franquias e, principalmente, desses impactos que a pandemia trouxe para o próprio modelo de negócio. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.